E por falar em cuidados com a saúde, uma das melhores formas de prevenir doenças graves é tomando vacina. Medida que os usuários do Bolsa Família têm dado o exemplo e seguem a risca. Para cada idade, uma prevenção. Ao nascer, vacina contra a hepatite B. Na infância, doses contra meningite, pneumonia e cachumba. Para os adolescentes, vacina contra o HPV. E para os adultos e idosos, imunização para prevenir a febre amarela, o tétano e a gripe. Um cuidado simples, importante para a vida inteira. Mais uma série de notícias falsas, publicadas na internet, fez com que o número de pessoas vacinadas no Brasil caísse. Naquelas pessoas que ficam com medo da vacina, procurar um profissional de saúde para realmente mostrar o que tem de verdadeiro nessas fake news. No Sistema Único de Saúde, o SUS, é possível encontrar 19 vacinas diferentes, que previnem mais de 20 tipos de doença. São 300 milhões de doses das vacinas, distribuídas gratuitamente por mais de 36 mil unidades básicas de saúde em todo o país. O movimento Vacina Brasil, do governo federal, organiza uma série de ações para garantir que todos tenham acesso às doses e que as doenças que já foram erradicadas não voltem. Manter a vacinação em dia é fundamental para a saúde. As vacinas são seguras e previnem doenças sérias, como a poliomielite, o sarampo, a tuberculose e a febre amarela. Quem recebe o Bolsa Família precisa ter ainda mais atenção. Estar com a carteira de vacinação dos filhos em dia é uma das condições para continuar recebendo benefício. A gente percebe uma vacinação maior entre beneficiários do Bolsa Família do que entre não-beneficiários. Isso faz com que a gente perceba que o programa está no caminho adequado. A dona de casa, Enildes Gonçalves, tem três filhos e recebe o Bolsa Família. Ela conta que fica sempre atenta à vacinação das crianças. Meus filhos, graças a Deus, nunca tiveram urbeula, nunca tiveram catapora. Já dormiu com crianças com catapora. O povo até diz, por que esses meninos são tão fortes? O povo até diz, por que esses meninos são tão fortes?